Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sensores magnéticos, sensores de proximidade que a gente monta em cilindros. Então, deixei aqui algumas abas abertas. Então, o que a gente tem, olha, no site da Face, a gente pode ver lá em sensores de proximidade. Temos para, alguns para as ranhuras, montagem em bloco e outros. Então, se o cilindro ele for setup, ele vai ter um tipo de ranhura. Se ele for mini ISO, a gente vai precisar de um acessório que é esse daqui, olha, para a gente prender em sensor ISO, em cilindro ISO. Tem um baixinho catálogo também da VerkShot. Ele tem aqui em corte, que vai ser bem legal. A gente dá uma olhada. Então, você vê que aqui, olha, no cilindro mini ISO, o cilindro ele vai ser, a parte interna é redonda. Então, usa essa abraçadeira para prender o sensor. Quando ele é perfilado, né, eu consigo ter uma ranhura em T aqui, eu consigo encaixar esse sensor. Então, facilita na hora da montagem. Então, aqui, olha, temos, só na BackShot tem um, dois, três, quatro modelos diferentes e aqui tem a faixa que vai, cada sensor desse pega. Então, você tem que ver qual é o tipo de sensor, qual o tamanho dele, para você saber qual sensor que você vai comprar e qual adaptador, às vezes, você vai ter que adicionar também. Mas como é que funciona um sensor magnético desse? Os mais simples são o que a gente chama de, tem um componente chamado Head Switch. Então, ele tem essa ampola e quando um campo magnético, entra em contato com essa lâmina fininha, ela consegue fechar o contato, deixando a energia passar de um ponto para o outro. Então, esse aqui é o Head Switch mais simples, a gente só precisa de dois fios. Vamos voltar aqui para o catálogo, ver se tem uma outra especificação. Isso aqui não tem especificação de tensão, corrente e tal. Vamos ver que não dá feito. Vamos pegar um modelo aqui aleatório. É o problema que a minha internet quer nesse exato momento. Mas, aqui dá para a gente ver que a gente tem a tensão de alimentação de 0,250V corrente contínua ou a 0,230 corrente alternada. O legal é o seguinte, esses sensores pessoal, ele normalmente suportam baixas correntes. Então, se eu tenho uma lâmina, vou pegar aqui o Head Switch, se eu tenho uma pequena lâmina para deixar a energia passar, eu não vou conseguir ter grandes correntes passando por dentro desse contato. Então, se eu não consigo ter grandes correntes, eu não posso ligar coisas que necessitam de uma corrente elevada. A gente está falando aqui que, normalmente, um sensor magnético desse, suporta na faixa de 80 miliamperes. Então, se eu só consigo deixar passar 80 miliamperes, eu não vou poder, por exemplo, ligar uma contator auxiliar ou, às vezes, até uma própria solenóide. Se a gente pegar, de exemplo, uma solenóide de hidráulica, dá um ampere e meio. Então, dá 1.500 miliamperes. Uma contatora dessa aqui, dependendo do modelo, 24V, vai dar na faixa de 150, 180 miliamperes. Então, eu não consigo, eu não posso pegar um sensor magnético desse e ligar uma contator auxiliar ou algum equipamento que necessita de uma corrente maior. O que a gente faz? A gente amplifica esse sinal. Como? Ligando um relé desse de interface. São relés de baixo consumo na sua bobina principal. Então, na hora de energizar essa bobina, eu preciso de uma corrente muito baixa. 30 miliamperes, 40 miliamperes, para energizar ela. Se você for usar o CLP, você pode jogar direto em um comentário do CLP também, que a corrente ali é muito baixa. Então, resumindo, a gente vai ter esses sensores magnéticos de dois ou três fios. De dois fios, funciona como se fosse o head switch. Um contato aberto, cheguei com o campo magnético, fecha esse contato. Então, se for um sensor magnético de dois fios NA, normal aberto, vai ser esse modelinho aqui. Um outro, que é muito comum, são os de três fios. Então, para a gente aproveitar os três fios, eu já vou abrir no FluidSim. Então, aqui no FluidSim, a gente vai ter esse sensor e já a simbologia dele de três fios. dois fios. Então, aqui a gente tem o retângulo, o retângulo e mais aquele losângulo interno. Deixa eu dar um zoom. Então, aqui a gente tem o símbolo de um sensor de proximidade. Então, essa parte que diz que é um sensor de proximidade, aqui que é um contato aberto e esse carinha está dizendo que é um sensor magnético. Vamos ver se a gente tem a fotografia desse componente. Então, aqui, olha, no software da Festo, mostra que aqui a gente tem um cabo. Nesse caso aqui, existe um conector para o sensor magnético. Esse aqui é um outro modelo de sensor magnético. Esse aqui é muito usado na linha ISO e encaixado nessa abraçadeira aqui. Então, essa abraçadeira vai no cilindro e aqui tem um furo para encaixar esse sensor magnético. E esse aqui é o de três fios. Dois fios desses são para alimentação e um que é a carga. Então, nas bancadas da Festo, normalmente, a gente tem o fio azul, o cabo azul 0V, o vermelho 24V e o preto é a carga. Então, normalmente, esse aqui, se você voltar a trabalhar numa bancada didática da Festo, ele já vem montado com esse plug-banana seguindo essa coloração. Mas, se você for usar um... Usar na indústria, você não vai usar esse cabo-banana, então, na ponta dele também vem discriminando quem são os... as colorações e o que faz cada uma. Mas, então, vamos aqui. Então, a gente precisa de três fios. Vamos pegar aqui o 0V. Então, vai o 0V na parte de baixo, 24V na parte de cima. Então, aqui eu alimentei o sensor. No cilindro, deixa eu ver um pouquinho o zoom. Deixa eu colocar um sino de duplação. Na etiqueta eu vou botar, olha, 1S0 e 0 e 1S1 e 0. Ok. Então, eu já vou deixar a régua aqui em cima. Vou mostrar aqui. É um sensor magnético. Dou dois cliques no componente e bota a etiqueta. Esse aqui eu vou chamar ele de 1S0. Aqui na Festo, ele faz essa setinha pra cima e fecha o contato. Então, quer dizer que esse sensor já começa acionado. Então, se eu pegar aqui uma lâmpada... Indicador luminoso. Se eu mandar simular... Ok. Você vê que ele já fecha o contato, cilindro, já... O sensor como já está acionado e acende a lâmpada. Vou chamar esse cara aqui de 1S1. Ele vai começar acionado. Então, o contato fica aberto. A lâmpada não vai acender. Beleza. Então, agora... Aqui no FluidSim, os componentes são ideais. Então... Se eu pegar aqui, por exemplo... Se eu pegar aqui, por exemplo... E colocar uma silenóide... Faltou colocar as válvulas, né? Vamos colocar aqui uma válvula, se não vai funcionar. Vou colocar aqui duplo... Y-Leonóide... Esse cara aqui eu vou chamar de Y1... E o outro de Y2. Então, nós temos aqui a parte pneumática já montada. E aqui eu vou chamar esse cara de... Y... Como é um S1... Então, quando encostar em um S1, eu quero que o cilindro retorne. Então... Quando encostar em um S1, vai ligar a Y2 e fazer o cilindro retornar. E para ele avançar... Eu vou usar um botão... De pulso... E... Deixa eu enxergar esse cara aqui um pouquinho pro lado... Botão de pulso e um contato aberto. Então, ao invés de usar um sensor de... Vou fazer a montagem aqui. Acho que ficou bonito isso aqui não. Beleza. Então, ó... Quando encostar em um S1... Liga a Y2... Liga a Y2... Cilindro retorna. Pressionei o botão E... Se ele não estiver recuado... Então, vou botar aqui, ó... 1... S0... Vou botar aqui, ó... Contato tipo red. Então, quer dizer que... É aquele sensor magnético de dois fios. É um red switchzinho. Se eu pressionar... Botar para simular... Está dizendo que tem duas etiquetas duplicadas... Porque aqui tinha que ser o Y1, né? Então, ó... Se eu pressionar o botão... E o S0 estiver acionado... Quer dizer que o S1 está recuado... Eu posso ligar Y1... Se ele não vai avançar. Avançou um pouco... O S0 vai ser desacionado... Desligando Y1. Só que o S0 vai continuar avançando... Porque só vai retornar quando eu ligar Y2. Só vou conseguir ligar Y2... Quando o S1 for acionado. Só vai acontecer quando eu chegar... No final do curso dele ali. Então, ó... Pressione o botão... Se ele está muito rápido... Então, como ele está muito rápido... Eu preciso diminuir essa velocidade. Vou colocar aqui uma reguladora de fluxo. É... Então, pessoal... Só pra... Enquanto eu vou montando aqui... Tem uma aula já de... Provavelmente já deve ter uma aula de... Reguladora de fluxo... No... No curso. Já deve estar postada. Também tem... Já tem postado no canal... Sobre... Contatora... Rele... O curso lá de elétrica para comandos. Se não entrou ainda... Deve entrar daqui a pouco... Porque eu... Acabo às vezes gravando os vídeos... Meio que aleatoriamente... Depois eu vou tentando encaixar ele em algum contexto. Mas se não entrou ainda... Já vai entrar no canal. Então... Fiquei aguardando essas novidades aí. Então... Que vão diminuir essa... Uns 50%... Também pra não demorar muito. Beleza. Pressionei o botão... Cilindro avanços... Chegou no final... Acostou um S1... S1 liga... Y2. Você fica com o botão pressionado... Vai ficar no circuito... A mais... A menos... A mais... É... Até eu tirar o dedo do botão. Então... Dei um pulso... Ciclo único... Se eu ficar travando... Ciclo... Contínuo. Então pessoal... Aqui depois a gente vê... A simbologia... E a ligação... Do de três fios... Preciso alimentar ele com 24... Zero volts... Se ele for... PNP... Quer dizer que a saída dele é... Positivo. Então... PN... Positivo... Negativo... Então... Alimentação... Como tem dois P's... Um P é para alimentação... E outro P é para saída... A gente pode também ter o NPN... Aí é... Como tem dois N's... E só um P... Esse P é para alimentação... Um N é para alimentação... Também do componente... E o outro N... Que sobra... É a carga dele... Então... A saída dele seria negativo... Então... Ele drena o circuito... Então... Ao invés de... Se ele tiver aquilo... Se alimentado com zero volts... Eu colocaria... Se eu fosse um sensor NPN... Ele seria... A válvula carga... Se alimentado com 24 volts... E o outro fio... Ia para o sensor NPN... Que ele ia drenar... Ele ia chavear... Para o zero volts... Um de dois fios... É uma passagem... É como se fosse um contato aberto... Então... Parece então... Que a internet voltou... Vou abrir aqui... Ele já carregou aqui... Então... Aqui pessoal... Nós temos... Olha... PNP... E o NPN... Normal aberto... Então... A gente tem ali... O fio... O brown... Marrom... Vai no positivo... O black... Que é a carga... É... É... A saída... E o blue... O azul... O negativo... Se for NPN... O brown e o blue... Continuam a alimentação... E o black... Continua sendo a carga... Só que em vez de... Chavear... Igual aqui no... PNP... Chavear o positivo... Ele chaveia... O negativo... Beleza... Então... Tá aí já... A coloração... No caso da bancada... Fez... Quem tiver... Utilizando as bancadas didáticas... O... O black continua o black... O blue também... Só o brown... O marrom... Que no caso... Ele ficava sendo... Algumas bancadas vem com o vermelho... Beleza... Só a gente vai fechar por aqui então... Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final... Se inscrevam no canal e aguardem as novidades... Muito obrigado... Tchau... Tchau...